O Clube Xadrez Online está em São Sebastião do Paraíso acompanhando mais um curso de capacitação da Federação Mineira de Xadrez em parceria com a Secretaria de Estado de Educação. Nesse momento conversamos com uma das professoras do curso e ela vai contar pra gente o andamento das atividades. Professora, fala pra mim o seu nome, a formação, a cidade e que escola que você trabalha. Meu nome é Laiane, eu sou formada em Educação Física, eu sou de Monte Santo de Minas e trabalho na Escola Estadual Aberta de Pai. E você já tinha contato com o xadrez, você já sabia xadrez? Não, não tinha contato nenhum com o xadrez. E as atividades que você teve acesso aqui, você acha que vai conseguir colocar isso em sala de aula? Eu espero conseguir com a iniciação e aos poucos ir estudando mais e passando pros meus alunos o que eu conseguir aprender. O curso tem 20 horas de atividades presenciais e mais 20 horas online, onde nós vamos trabalhar o Chess Tutor, que é um programa de treinamento que a Secretaria adquiriu para os professores. Nós chegamos a trabalhar um pouquinho com o Chess Tutor. Você achou interativo, achou que vai ser bastante útil pra vocês? É um programa bem fácil pra estar movimentando. Então eu acredito que os alunos vão conseguir aprender bastante, bem fácil com eles. E pra finalizar, a apostila, mais de 100 páginas, muito conteúdo, bastante exercício. Você acha que vai ter facilidade, que vai ser, por exemplo, tranquilo levar esse conteúdo para os seus alunos, regras e noções alimentares? A apostila é bem didática. Tem bastante regras e formas de jogar esclarecidas de uma forma que o aluno consegue aprender mais fácil. Eu acredito que ela está bem boa. Maravilha. Então agradecemos a professora, desejamos sucesso pra ela no trabalho, no xadrez, quando o xadrez chegar até Monte Santo de Minas. Isso. Gerson Pérez Batista, de São Sebastião do Paraíso, para o Clube Xadrez Online.